Ana Paula Henkel, muito boa noite, o presidente Lula então usou o palanque do Sindicato dos Metalúrgicos aqui em São Paulo para voltar a prometer cervejinha e picanha e ainda disse durante o discurso, abre aspas, nós derrotamos Bolsonaro, mas não os bolsonaristas, os malucos estão na rua ofendendo pessoas, fecha aspas. Ana, boa noite. Boa noite Paula, boa noite Paulo, craque Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes e muito boa noite a nossa audiência maravilhosa, muito bom iniciar a semana aqui com vocês. Palanque, não desce do palanque, porque quem não tem proposta de governo, quem não tem absolutamente nenhuma possível solução para os nossos problemas, mesmo que haja aí um debate público, precisa continuar em cima do palanque e é exatamente isso que ele faz, todo discurso ele tem que colocar o nome Bolsonaro ou bolsonaristas na boca, é impressionante porque o único projeto que o Lula tem para o Brasil é um projeto de poder, hoje já está muito estabelecido essa afirmação. E aí ele entra numa contradição ali dentro do discurso dele, porque tem que respeitar, mas não muito, já que os bolsonaristas estão por aí, respeita mas não respeita tanto. Ele está falando com 58 milhões de brasileiros que direta ou indiretamente são bolsonaristas, votaram no presidente Jair Bolsonaro. E aí quando ele inflama a sua claque, os bolsonaristas ainda estão por aí, essa gente tem que ser estirpada como animais selvagens, o que aconteceria por exemplo, se um desses malucos aí, desses petistas radicais, porque nós já mostramos aqui o vídeo do Mauro Iasi, por exemplo, dizendo que os conservadores, que o único papo com a direita era uma espingarda, uma boa pá, uma boa cova. E se alguém comete uma agressão grave, física, fere uma pessoa por, por exemplo, estar usando uma camisa verde-amarela, que a pessoa vai se associar imediatamente àquele cidadão com o bolsonarismo, nós estamos aí diante da Copa do Mundo de futebol feminino, e se alguém estiver vestindo a camisa da seleção, que eles colocaram o verde-amarelo na conta do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro nunca disse, olha, o verde-amarelo é meu, a camisa do Brasil é minha, as cores da bandeira do Brasil são minhas, a bandeira do Brasil é minha, e vocês fiquem aí com o vermelho de comunista azul. O presidente Bolsonaro nunca disse isso, foi uma escolha do povo, né, de associar o movimento aí da levantada de uma possível nova direita no Brasil com as cores da nossa bandeira. E aí o que vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada, porque comunista raiz, eles fazem isso, eles pregam a paz disfarçada de defesa da democracia, mas o mesmo discurso, o que eles pregam é exatamente o oposto, a violência aos oponentes políticos. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo de volta aqui ao estúdio. Então, Lula segue com esse discurso revanchista e palanqueiro mais uma vez. Que perigoso, sobretudo perigoso. Boa noite, Paula, querida Ana Paula Henke, meu amigo, Paulo, meu irmão Augusto, boa noite para você que começa a semana com a gente. Paula, além do que o Paulo e a Ana já disseram, eu acrescentaria esse aspecto. Quando um líder do tamanho, da estatura do atual presidente da república, ele é um líder de massas, sim, ele afirma esse tipo de coisa, tem uns malucos soltos aí, ele está dando uma ordem para a militância dele. Isso é irresponsável, é leviano e é perigoso. Se o Brasil estivesse na sua normalidade institucional, ele teria de responder até por incitação, porque não a violência. Não se combate ou recrimina qualquer hostilidade ou ato de violência que ainda está em apuração, porque ele falou bateram no filho dele. Eu não vi essas imagens até agora. Alguém viu? Eu não sei qual é a conclusão da investigação da Polícia Federal. Alguém tem? Ainda não. Sabemos, sim, que o ministro da Justiça, que comanda a sua Gestapo, que comanda a KGB, mandou a Polícia Federal buscar o celular e os computadores na casa dessa família, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. É tudo o que sabemos até agora, além da versão dos familiares que negam a agressão. Mas o Lula, ele já julgou e já indicou. Bateram. Ele foi claríssimo nessa fala que você acabou de exibir. Então, é perigoso. Em 2018, o Lula estava no Instituto Lula lá dentro e, do lado de fora, aconteceu um protesto. Um protesto de pessoas que queriam a prisão dele. E o que aconteceu? A fala dele acabou instigando aquela militância do lado de fora e um político com mandato no ABC paulista, chamado Maninho do PT, ele arremessou um empresário contra um caminhão. Isso, se alguém fizer uma busca, vai encontrar imagens. Foi documentado. Esse empresário teve traumatismo crâniano, ficou à beira da morte. E este vereador Maninho do PT foi preso por isso, por agressão. Isso é tentativa de homicídio, não tem outro nome. E o que aconteceu na eleição do ano passado? O Lula, em campanha, ao lado do senhor Geraldo Alckmin, agradeceu o Maninho por ter defendido ele daqueles manifestantes. Então, vejam, o sujeito que agora está condenando quem supostamente hostilizou a família do ministro Alexandre de Moraes e aqui nem precisaria do nosso disclaimer diário de que repudiamos qualquer tipo de agressão, mas queremos as imagens, queremos entender tudo o que aconteceu. Este sujeito, ele agradeceu uma pessoa que tentou matar a outra. Tentou matar a outra. Então, isso é leviano, é irresponsável e é perigoso. Finalizo dizendo, selvagens, malucos soltos por aí, eu vou três pontinhos com um muro. Foi o amor mesmo que venceu as eleições?